Ahhhh! Espetacular! Um gajo de fazer necessidades com este som, tem de dar vontade de ir buscar o rolo de papel higiênico ou o carro que trazer para casa de banho? É verdade, estou-vos a dizerem. Então, já bem, vou ali à cena. Olá, bom dia, como estáis, bem? Olá, como estáis? Como estáis? Great? Pronto, olá, bom dia. Está tudo bem? Espero que sim, espero que sim. Mais um dia, mais um vídeo, mais coisas parecidas com um vlog e hoje viemos a um sítio para terem uma ideia. Isto está aqui atrás de mim, tudo, tudo, desde 1999 estava tudo debaixo de água. Bem, viemos até o Pico do Altar e, infelizmente, ou felizmente para nós, viemos fotografar um sítio e que, desde 1999, que esse sítio está submerso literalmente. Onde a gente se encontra, está literalmente, ou estava literalmente, debaixo de água, completamente debaixo de água. Esta zona que vocês veem aqui e isto que está aqui atrás de mim, esta ponte, estava debaixo de água. E agora não está. Pronto. E é assim, viemos fotografar isto e vamos ver como é que isto corre. Portanto, até já! TEMPA CURTEIRA É loucura! Estamos aqui a fotografar aqui a ponte, vasto da gama. Ah não, esta está um bocado velhota, não pode ser a vasto da gama. Como vocês podem ver, no céu já está a ficar com umas cores coloridas. Normalmente as cores são coloridas, mas pronto, isto aí ninguém precisa de saber. E é assim. E estamos aqui a fazer umas fotografias. Já fiz para aqui uma fotografia gita. Como podem ver aqui pelo painel instrumental da coisa, é mais ou menos isto que a gente está a fazer. Neste momento, para fazer esta fotografia, estou a utilizar um filtro, ou não, três filtros. Neste caso, tenho um gradiente, um 09 ARD da Li Filters, tenho um 09 FULL também ND da Li Filters. E estou a utilizar um circulador e polarizador de 105mm da Li Filters. Porquê é que estou a utilizar o polarizador? Não faço a mínima ideia, acho que fica giro. É sempre um gajo de meter bueda filtros, fica sempre giro. E pronto, isto é uma foto para 20 segundos, abertura F11, ISO 50 e mais ou menos faz assim uma coisa parecida. Ficou bom ou não? Epá, isto depois logo em casa logo vejo. Está giro, está engraçadito, é pronto. Estávamos com receio que não houvesse uma corzita a aparecer, mas apareceu aqui uma névoa de umas mangentas com uns cor-de-rosa assim muito pequenininhos. Mas é o que se pode arranjar, não se pode ter tudo. Mas sim, para a primeira vez que aqui vim, que aqui venho e está a ser agradável. Daqui nada, vamos pôr ali aquelas coisas no ar e para ver se aqui de cima se é tão bonito como cá de baixo. Pois, pois é, então vamos. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cenas marucas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puxa-me devagar que acho que a bota vai ficar cá dentro. Ainda fiz um vídeo para verem como é que é apanhámos aqui um urso. E o gajo enterrado. Apanhámos aqui um urso a terrar. E o gajo enterrado. Tchau, tchau. Isto é que é a paz seu pela fotografia. Foi quase, quase, quase até ao nó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Viram a diferença? Eu vou explicar. Estão a ver, não estão? Olha agora. Undercover. Já não sou eu. Estás a ver? Ah, pois é. Isto não é fácil. Isto não é fácil. Estamos aqui em Unhos. Foi uma fotografia excelente em Unhos. E depois temos aqui o palo que apanha o gajo na curva a fazer macacoas. Porque já estávamos mesmo a coroar aqui. Já. Estás a ver? E pronto, decenas. Temos ali baquinhas de Unhos. Como podem ver. Berrol. Baquinhas. Unhos. Já passaram as baquinhas. Pronto. E é assim. Vamos direitos a casa. Foi um dia agradável. Ou uma manhã. Ou um sol. Deve ser um sol agradável. Não fez cor. Ou... Fez um bocadinho. Mas praticamente zero. E acreditas que eu não apanhei a face de enterrar este gajo? Este gajo. E então tivemos um... De enterrar este gajo. O senhor do banco. Teve enterrado na lama. Até à cintura. Como é que é possível? Agora pensem bem comigo. Vocês vão ver as imagens essas. Como é que é possível um gajo. Estar num sítio que não tem água. E ficar enterrado até à cintura. Quase afogado. Quase afogado. Mesmo praticamente. Quase mesmo. Ah! Ah! Help! 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 Agora tem mania que é músico. Deve ser dos Beatles. Mas pronto. E como é que um gajo num sítio sem água. Consegue ficar enterrado por uma cintura. Muita penita. Ah! Duas cinturas. Muita penita. Três cinturas. Espetacular. Nunca. É que é. Ou seja, é uma coisa forte. Tô é muito interessante. E chorar. Vamos lá. Acertar. Especialmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.